Quem passou pelo ciclo básico da Unicamp no primeiro dia de aula, teve uma grande surpresa no caminho para o restaurante universitário. A Orquestra Sinfônica da Unicamp e convidados do Instituto de Artes realizaram um concerto de recepção aos calouros. O repertório teve desde Beethoven até arranjos próprios do compositor Paulo Tiné. São peças, algumas antigas, que eu toco há praticamente 20 anos, mas que eu fiz uma adaptação para a orquestra e outras peças novas. Uma delas, a primeira vez que foi tocado foi aqui. A mistura de arranjos fez com que Gabriel parasse o que estava fazendo para assistir a orquestra. Eu achei muito, muito legal porque, por ser bailarina, eu conheci algumas músicas que tocaram, então eu já estava familiarizado com as músicas que foram tocadas, então eu achei muito bacana. E quanto mais música, mais os alunos entravam no clima do espetáculo. Eu acho incrível, porque em toda a minha vida eu nunca presenciei uma coisa assim, desperta emoções da gente que a gente nem sabe o que existe. Muito bom. A apresentação da orquestra fez parte da Programação Cultural de Recepção aos Calouros da Unicamp. A apresentação da Unicamp. A apresentação da Unicamp. Legenda Adriana Zanotto